Música 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 Cadê os caras? Estão em bonde também, cola ai rio Cola ai rio, fica em bonde Que isso viadano Olha o confronto Que isso Vai agora Bora clama Caralho Bora, reune o bonde, reune o bonde ai vei Vão acabar com vocês arrombados Chega ai vei Agora peguei no distrito Vem clama, vem 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 Cola ai, cola ai Reune o bonde, ataca agora Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Música Não da vei, fica deitado Vão la, vão la, vão pegar eles Escolar Reunei clama, reunei Eu vou coxinha Eu vou coxinha Mas vai Pô coxinha Pô coxinha Pô coxinha, é muito dificil Peguei dois, peguei dois clama, vão la, vão ganha em Não, 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 não Carai clama, ta osso Vão da pena a base deles, vão da pena a base deles Pô, mata-se arrombado ai vei Pega-se arrombado de cima ai vei Pega-se arrombado de cima ai vei Esse cara ta atirando a favela Uh, morre arrombado Música 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 a o o o o não vale tudo não 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 tem dois caras em cima da nossa base vai se foder vou meter flecha vou flechar vai sobe geral o 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